E aí, colegas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo E bom, pessoal, hoje estou dizendo aqui pra vocês Outro vídeo novo E nesse vídeo de hoje, pessoal Pra quem não sabe, eu estava fazendo algumas lives aqui no canal E tava jogando meio que em off Aqui no meu servidor, né? Então, pra quem não sabe, sim, eu tenho um servidor de Minecraft Mano, isso que é um bagulho que algumas pessoas Acredito que não saibam O meu servidor é o Cloud, velho, então Se você quiser dar uma testada, aí o servidor tá aberto pra todo mundo Não tá tendo beta VIP nem nada Então se você pegar, entrar aí O IP tá aí na descrição, beleza? Tipo, eu tô jogando diretaço aqui agora Pra... mano, ver se eu consigo me animar Um pouquinho de volta com o Miner, né? Eu tava meio desanimado esses dias atrás De postar vídeo por esse motivo Não tava tendo vídeos aqui no canal Mas pra frente eu acabo explicando isso aqui pra vocês Se vocês quiserem Se vocês tiverem algumas dúvidas, ok? Mas enfim, né? Eu acho que eu já tô dando muita notícia triste Assim aqui no início Antes de pegar e começar aqui Essa nova série aqui pra vocês, ok? Eu vou pegar aqui Vou começar uma série zona aqui pra vocês Do zero Tipo, como se eu fosse um player normal, né? Aqui no meu servidor Acho que isso é um bagulho bem insano E bem da hora de conseguir, né? Eu vou pegar Vou usar as vantagens do VIP Cloud aqui Só mais uma coisa muito importante Antes que eu esqueça de falar pra vocês É... Eu tenho um cupom de desconto aqui no Cloud Então caso vocês queiram comprar aí É biscoito10 ou biscoito20 É... Eu não sei se esse vídeo vai tá saindo Enquanto o biscoito20 não tiver se desativado Então, se por acaso esse vídeo aqui tiver É... Sendo enviado E você for lá na loja tentar comprar com o biscoito20 Mano, tenta Vai que passa, né? É 20% de desconto E só lembrando também Se você pegar e usar meu cupom Eu vou pegar e vou mandar um salve pra você aqui em vídeo Só vou... Mano, só você usar o cupom lá É só você pegar e usar o cupom lá Que eu vou ter acesso ao seu nick lá E eu sei que você comprou E eu vou mandar um salvezão aqui pra você no vídeo, ok? E também, pra quem não sabe aí Eu tô mostrando pra vocês como que faz pra ir lá pra loja Porque tem algumas pessoas que estavam perdidas Não estavam entendendo muito bem Então tá aí na telazinha aí pra vocês Um tutorialzinho bem simples e bem rápido De como que vai pra loja Como é que faz pra comprar as coisas lá, ok? Também, além de mim, vai ter outros youtubers Que vai gravar aqui umas séries a sério aqui também Vai ser um bagulho bem insano Bem da hora de jogar aqui Eu acredito eu Porque, mano Ó, pra quem tá vendo A desgraça, o Master King tá aqui E também veio provar que o Gordo também vai tá gravando aqui Vai ter mais gente ainda que vai mais pra frente, mano Mas se der, a gente precisa confirmar primeiro Enfim, né Já peguei e enrolei demais O servidor tem algumas pessoas que tá aqui Tem alguns VIPs aqui Obrigado a todo mundo que comprou VIP aí Os ajudantes Ah é, mas uma coisa também É... Tem vagas aqui na staff também Quem estiver mais interessado Isso é lá no Discord do Claudio, ok? Mas enfim Bora pro que interessa Vamos começar aqui o bagulho aqui E vamos lá, né, mano Como que é se a gente fosse um player normal? Eu depois vou pedir pra tirarem a minha tagmaster aqui É... Não pedi agora porque... Sei lá Vamos lá então, né Vamos começar aqui como se a gente fosse um VIP Cloud, né, véi Opa Como se a gente fosse um VIP Cloud normal, né Vamos supor Hum... Aqui VIP Cloud Esses daqui são os meus itens, né Ai, ai Bora lá, mano É... Eu vou tá utilizando as vantagens de VIP Porque, mano Você tem o poderes Use, mano Barra Warp Mina VIP Ok, mano Aqui é a melhor mina que tem, né Tipo... Mas acho que é muita apelação já Começando aqui direto, né Porque, tipo... Ah, é A desgraça do OP tem isso, velho Você pode quebrar o chão sem querer Ai, ai Mano, mas é muito bom você pegar e ter um VIPzão assim Pra, tipo, ter essas vantagens assim Tipo, a mais, sabe Isso também, só lembrando Vocês comprando VIP aqui Vocês vão estar ajudando o servidor a se manter, velho Porque, tipo... É por esse motivo, assim Que eu tô pegando e divulgando tanto assim Pra vocês comprarem um VIP aqui no servidor É pro servidor acabar conseguindo se manter, sabe Porque, tipo... Nada de graça, galera Daí... É por isso, ok Então... É isso daí, ok Bom, eu vou estar mostrando aqui pra vocês Como é que joga também Caso você não saiba jogar o Rank Up E você já esteja vendo o vídeo aqui Você já vai estar naquela prendida lá marota, ok A mina tá resultando bem rapidinho também Vou minerar aqui o máximo que a gente puder Vou tentar minerar umas duas, três minas aqui Isso é um bagulho, mano É... Vocês acham que é facinho, assim? É por conta da picareta que veio com o meu kit Só pra avisar aqui, ó Essa aqui é a eficiência que vem junto, mano Não vem pensar que vai ser tudo facinho, assim Vai ser uma mão com açúcar Porque não vai ser Ah, e também a gente tem aqui a vantagenzinha do Barra Fly, né, velho? Aquele famoso Barra Fly maroto aqui, ó A gente vai pegar aqui, ó Mano, olha que OP agora, velho Velho, é muito roubado esse bagulho, velho Mano, é muito, é muito, muito bom mesmo, velho É muita vantagem, velho Mas então, se você curte um Rank Up aqui Recomendo que você pegue e entre aqui no servidor Dê aquela jogadinha Testa aqui o servidor Mano, se vocês entrarem no servidor Eu tenho certeza que já no início vocês vão ter uma novidade bem da hora Que tinha a sugestão de algumas pessoas pedindo nos comentários, né? Então, dá uma olhadinha aí Entre no servidor, testa aqui Vem jogar, vem se divertir Que, mano, tá muito da hora Pra quem também se perguntar qual a textura que eu tô usando Que acha que sempre perguntam A maioria dessas perguntas Essa textura aqui, a Helios, mano É uma das minhas texturas favoritas Tipo, pra quem acompanha o meu canal há algum tempo Já com certeza conhece ela E... é isso daí, né? Vamos pegar, vamos descendo aqui embaixo, velho A Helios é uma textura muito, muito linda, velho Vamos quebrando aqui bem marotamente Bem de boa Também é o que vocês devem estar com dúvida Falando assim, ah, mano Por que que você pega e, tipo, tá quebrando os bagulhos Não tá vindo os blocos no seu inventário Simplesmente por conta disso Você vai vir aqui no barra drops Daí aqui é o caso de mob, se você for fazer uma farm Aqui, ó, minérios Você vai vir aqui e vender tudo Mas, né, chegou mais uma galera Que foi minerar também Os caras estavam de VIP ali É, eles estão minerando aqui também, velho Pegando um pouquinho de money aqui Daqui a pouco dá pra gente pegar o pad rank, bem provável Mas vou pegar e deixar isso pra um outro vídeo Algum outro episódio, não sei Por enquanto eu vou estar concentrado em conseguir dinheiro aqui Pra conseguir, é... mais coisas Porque tem que fazer minha casinha E vou ter que conseguir os bagulhos pra comprar os spawners, mano Então até lá, né Vai demorar um pouquinho Ah, galera, eu já minerei muito já aqui, velho Acho que eu vou já criar uma plot já pra... Acho que eu vou criar uma plot já pra mim começar a cavar já ela, velho Já começar a mexer com os bagulhos de spawn já Mano, outro bagulho aqui Mano, eu declaro guerra a qualquer pessoa que já tenta entrar no servidor aqui Pra tentar passar, velho Já vou falando isso aqui pra vocês Declaro guerra, velho Quero ver aqui quem vai passar na minha frente, velho Daqui a pouco eu já pego o top money já, velho Apesar de eu achar que já tá, mas não sei, né, velho Ah, vou criar aqui minha plot Barra plot Auto Beleza, demorou, velho Ah, floresta, território de Doutor Biscoto Ok Eu já vou começar a cavar também ela aqui Ah, vou deixar a câmera rápida, bem provável Porque senão vai ter nem que falar que eu vou estar abusando Bem provável, né Ai, ai Vamos lá Achei uma raposa perdida aqui no meio de tudo, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ajuda, por favor Pronto, rapaziadinho Já terminei já aqui já de bagulhar o negócio É... De cavar E mano, como vocês podem estar vendo Eu já peguei e já tapei tudo de volta aqui Já peguei e já tem meus baús Aqui, né Já fiz tudo aqui E... É isso daí, né, mano Achei isso daí Não tem mais nada pra fazer Mas outro bagulho que eu quero mostrar aqui pra vocês Tá, mas outro bagulho que eu quero mostrar aqui pra vocês, mano Isso aqui é mentira, velho Essa plot não é minha Essa que é a desgraça de você estar com o AP, velho Eu tenho que pedir pra tirarem da minha conta Porque até mesmo eu, velho Eu consigo quebrar esse bagulho aqui sem querer, sabe Essa que é a minha plot, velho Foi cinco fucking horas pra quebrar tudo isso daqui Mano, o mais incrível Eu já vou terminar esse vídeo por aqui Porque eu já fiz muita coisa, velho E, ó Eu vou descer aqui embaixo pra vocês darem uma olhada A quantidade absurda de bloco que tá, velho Eu pedi... Sim, eu pedi ajuda de algumas pessoas Claro, pra eu conseguir quebrar tudo isso daqui Porque, mano Sério, é muito chato, velho Você pegar e quebrar isso tudo aqui sozinho E além do mais Quando você tem a permissão de OP Você consegue quebrar isso daqui, ó Sem querer, velho É muito chato Então, se vocês acabarem vendo lá pra cima Tem algumas partes que tá coberta com esse negócio aqui Porque eu acabei cobrindo Igual eu falei pra vocês Esse bagulho tá meio que me atrapalhando Vou pegar e gravar aqui pra vocês Mas esse vídeo vai ficando por aqui Ele vai ser um pouco curtinho Mas só que acredito que foi demorado Pra conseguir produzir ele pra vocês E... Acho que no próximo vídeo eu vou tá fazendo alguma coisa Um pouquinho demais Medida com o spawner, alguma coisa assim Não tenho certeza Então é isso daí Caso vocês não conheçam o servidor Logo aí, mano E aí, pita aí na descrição Eu vou tá jogando aqui, bem provável Então, espero que vocês entrem aí Venham jogar aqui comigo Se vocês mais se destacarem Be provável que eu vou mandar Vou colocar aqui na minha tribo, né Pra quem não sabe A minha tribo é a tribo E... É isso daí, guys Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Se você deixou o like Deixa o like Que isso é um bagulho que me ajuda muito, beleza Mas se eu for novo Também se inscreve no canal É isso daí Muito obrigado Valeu Falou E... Fui